Boa tarde a todos nesse dia 17 de fevereiro de 2023 Estamos observando aqui os pintinhos que nós deixamos presos estão soltos Que beleza, e o galo não os machucou, nem a galinha chinesa E nem a galinha caipira que se encontra no ninho Você está observando ela no ninho? Pronta para pôr Mas vamos ver como foi que esses pintinhos se soltaram Porque não tinha como assim Tecnicamente não, não obstante para ir muito embora Com tudo, todavia, tem sempre a explicação para tudo Se a gente, por favor, der a comida dos galos Vamos colocar aqui, senhoras e senhores Olha os três pintinhos aqui no meu presente Vocês observam que isso é comida para gato, ração para gato Mas o que é que ocorre? O gato não sabia que ele, a mimi Se você botar comida O que ela não ingerir naquele dia, no dia seguinte ela não quer mais Só quer se for uma nova ração, como é que pode? Sobrou tanto Trouxe para as galinhas para não desperdiçar Nunca tinha colocado ração para galinha Ração de gato para galinha Mas sabemos que galinha come tudo E tem aqui os pintinhos Agora vamos observar como foi que esses pintinhos Fugiram daqui Se alguém abriu Não, ninguém abriu Eles voaram ali por cima Interessante, né? Está tudo bem fechadinho aqui Inclusive muita água Muita água, muita comida Aqui o que sobrou da comida de ontem Traz uma comida nova aí Deixa eu botar logo essa ração aqui Que sobrou de ontem os pintinhos Aqui ó, ração nova para eles Né? Eles não tem nenhum motivo para sair daqui Vamos tentar pegar os mesmos Colocar os mesmos, ó Aí, vamos Opa Pronto Pronto, pessoal, está aí ó Ração e água Não devem sair daqui, né? Porque fica muito arriscado Arriscado um filhinho Pegá-los, são muito pequenos ainda E fica difícil de alimentar Porque a alimentação dos galos Eles não vão ingerir, né? Das galinhas, aliás O galo das galinhas E o que sobra aqui Os pombos consomem Olha ali, as famílias Esperando Aí vão passar fome, né? Portanto, o vídeo de hoje Né? Esse dia Dezessete De janeiro de dois mil e vinte e três Observe aqui a galinha no ninho Galinha caipira Cerramos por aqui Tá bom? Convidando a todos Para comparecer hoje ao culto É, nós temos o culto Sete da noite aqui de fronte A residência de Serginho Machado Na rua Luiz Maranhos 444 De fronte também O mercantil frigorífico Aguiar Ok? Compareçam Sete da noite Nós teremos o belo curso Aí com o professor Marcos Onde teremos aquele Aquele encontro com Jesus Ouvindo a Palavra de Cristo E detalhe Tem sorteios No decorrer do curso Sorteios de brindes Cestas básicas Enfim E ao final do curso Aquela belíssima Né? E apaixonante Gostosíssima Deliciosíssima Sopa! Valeu Jesus! Tchau, tchau pessoal! Até sete da noite, hein? Aqui na Luiz Maranhos Hoje, nessa sexta-feira Dezessete de fevereiro De dois mil e vinte e três Tchau, tchau pessoal!